Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A série de mudanças na saúde deixou muita gente confusa aqui na capital. Nossa equipe conversou com o secretário de saúde do estado e explicou como vai ficar o sistema. Dos 10 SPAs, 5 vão virar unidades básicas de saúde. São eles. SPA do Galileia, José Lins na Redenção, Joventina Dias na Compensa, do São Raimundo e do Campo Sales. Esses locais terão horário especial de atendimento, das 7 da manhã às 10 da noite. Dos 12 caiques que atendiam somente crianças, dois se tornam maternidades. Cinco passam a funcionar como UBSs. Dois na Zona Norte, um na Zona Sul, um na Leste e outro na Oeste. Um deles vai ter o serviço transferido para o SPA da Zona Sul e outros quatro passam a atender programas de saúde do estado. Já os três CAIMs, locais de atendimento aos idosos, vão funcionar dentro das policlínicas. O secretário de Estado e de Saúde falou sobre as alterações. O que nós estamos focando agora, e isso já devia ter sido feito há algum tempo, é a prioridade do atendimento à família. Não mais de maneira isolada a criança, para um lado, o idoso para o outro, enfim, isso já foi dito. Mas o presidente do Sindicato dos Médicos criticou a concentração do atendimento. As crianças precisam de um ambiente específico de atendimento até para que elas não sejam expostas a outras doenças. E a mesma coisa, os idosos. Então, eu acho que o avanço que se teve com os CAICs e com os CAIMs, essa decisão do governo, do estado, é muito ruim para a saúde da população. Aqui foi o único local do Brasil que se foi fragmentado. Primeiro porque tinha recurso para isso naquela época, hoje não tem. Desde que o governo anunciou as alterações, muitas dúvidas surgiram. Uma delas foi o futuro da Policlínica Sérgio Cardoso Fontes, no centro da capital, especializada no atendimento a pacientes com tuberculose. O dinheiro de carnaval, essas coisas, pode até cortar. Mas o dia da saúde, eu acho que não. Mas ainda de acordo com Pedro Elias, os atendimentos vão ser mantidos. Nós vamos dar um tratamento diferenciado e, obviamente, que ninguém vai ficar sem acesso ao tratamento, especialmente o paciente que é portador de tuberculose multiresistente, que é o que está mais preocupado hoje. A possibilidade da transferência desse serviço para a Policlínica Gilberto Mestrinho, também no centro, causou preocupação. Tem muita gente lá. Junto com esses daqui vai ser muito mais, vai ser muito mais difícil. A unidade tem 31 consultórios e 42 médicos no quadro, em 15 especialidades. A média de atendimento mensal é de 5 mil pacientes, mas deve passar para 7 mil, assim que os aprovados do concurso da SUSAN de 2014 forem chamados. Apesar das mudanças na saúde, segundo a SUSAN, o Amazonas investe 23% do orçamento do Estado em saúde. Entre as mudanças no reordenamento, o serviço de ginecologia que é oferecido na maternidade Dona Lindu, passa para esta aqui no Alvorada, que, na verdade, vai deixar de ser maternidade e vai se transformar em um centro de referência em ginecologia. Além disso, foram criados também 150 leitos no Hospital Francisca Mendes e mais 60 na maternidade Dona Lindu. Só nos três primeiros meses deste ano, 118 pessoas morreram vítimas de pneumonia aqui no Amazonas. 99 aqui na capital. Por isso, é bom ficar atento aos cuidados, principalmente com aquela gripe mal curada. Pneumonia É, eu cheguei em casa, estava com muita dor e febre e fui levado ao hospital pela minha mãe e lá foi diagnosticada a pneumonia. Senti muita tontora, muita dor no peito, muita febre. Aí fiquei dez dias acamado. Não fiquei internado. Fui levado para a minha casa e lá fui tratado. Denis conseguiu se curar em casa, mas nem sempre é assim. Os sintomas que eu chegava a ter eram uma dor no peito muito forte, dificuldade de respirar extrema e, quando não, era indo ao hospital fazer exame, tinha que usar aquelas máquinas de inalação. O alto índice de pessoas infectadas com pneumonia tem deixado as autoridades de saúde em alerta. A pneumonia é uma infecção aguda do pulmão, principalmente que acomete mais frequentemente o parêntoma pulmonar. Por se tratar de um quadro agudo, geralmente é febre, tosse, doutorássica. Isso com aparecimento, muitas vezes o paciente pode ter falta de ar. A doença é transmitida pelo ar ou pelo contato com outras pessoas contaminadas. O sintoma geralmente acomete como sintomas gripais, geralmente é uma tosse, uma tosse persistente, com uma espectoração amarelada, esverdeada. Geralmente é um quadro que se persiste mais do que um resfriado comum. Então, geralmente, um paciente que fica com quatro, cinco dias com os sintomas e começa a apresentar um desconforto respiratório, percebe que a respiração está um pouco mais forçada. O alerta é porque a pneumonia, que é confundida com outros vírus, tem causado muitas mortes. Na maioria das vezes, a pneumonia se desenvolve a partir de uma gripe ou de um resfriado comum. Em 2015, mais de 10.600 pessoas foram internadas com a pneumonia no Amazonas. No primeiro trimestre deste ano, 118 pessoas morreram por causa da doença, 99 delas aqui em Manaus. As pneumonia, elas tanto podem ser as pneumonia simples, que são tratadas em casa, como tem pneumonia tratada no hospital e tem pneumonia que vão até para a UTI. Essas são as formas mais graves e que muitas vezes os pacientes vão a óbito. No ano passado, mais de 400 pessoas morreram com a doença no Amazonas. Assim como a gripe e os resfriados, a pneumonia pode ser transmitida em locais onde há grande aglomeração de pessoas ou em ambientes fechados. Crianças e idosos são os mais vulneráveis. A doença tem cura. O tratamento é feito com antibióticos. Mas, nos casos mais graves, o paciente precisa tomar vacina. A pneumocócica. Geralmente, a vacina por pneumococo, que é o agente etiológico principal da pneumonia, é feita geralmente em pacientes de risco. É um paciente idoso que desenvolve o caso de pneumonia com frequência. É um paciente imunossuprimido. Às vezes, criança. Então, são grupos de risco que desenvolvem quadros de pneumonia com frequência, onde é feita a vacinação. Para aquelas pessoas que são acamadas. Então, a gente já tem a relação dessas pessoas e já fazem durante a campanha. Mas não é todo ano que eles recebem. A pessoa precisa ter duas doses dessa vacina com intervalo de cinco anos. A vacina está disponível para crianças de até quatro anos nas unidades básicas de saúde da rede municipal. E também em laboratórios particulares da capital. Adultos em situação mais crítica da doença também podem ter acesso à vacina no Centro de Imunobiológico Especial na Fundação de Medicina Tropical. Palestras, workshops e apresentações culturais foram destaques na primeira semana de gestão de pessoas e desenvolvimento sustentável em uma faculdade aqui da capital. Processos, políticas e ferramentas de recursos humanos foi um dos temas da primeira semana de gestão de pessoas e desenvolvimento sustentável da Faculdade Fametro. Foram dois dias de palestras, workshops e conhecimento. Nosso curso é um curso tecnológico, é um curso de curta duração, mas que além de tudo se preocupa com qualidade de ensino. É um curso em que nós pensamos todos os dias como aliar a teoria à prática. O evento é importante para o benefício do aluno, porque o coloca em campo para realizar as parcerias necessárias. Está sendo uma oportunidade incrível de a gente colocar aqui em prática os conhecimentos que a gente aprendeu na sala de aula. E também para mostrar para o público externo a excelência da qualidade do ensino alfabeto. Os alunos organizaram e planejaram todo o desenvolvimento para os dois dias. Nós sentamos, discutimos, convidamos os parceiros externos. O workshop, a semana acadêmica está sendo um sucesso. Começa amanhã mais uma edição da Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo. Um forte esquema de segurança foi montado para os três dias de evento. A Praça da Vitória, local onde será realizada a Festa do Cupuaçu, aos poucos vai se transformando. Os camarotes já estão quase prontos. Diariamente, cerca de 30 trabalhadores se revezam para deixar tudo pronto para o fim de semana. A organização está investindo pesado para que tudo ocorra bem nos dias de festa. Esse ano nós estamos trazendo algumas bandas também da cultura regional amazonense, de gêneros também da cultura regional amazonense e também da cultura popular brasileira, o forró, o ritmo sertanejo, o pagode, mas trazendo um pouco também de boi-bombá, trazendo também um pouco da música popular amazonense também, para que a gente possa agradar todos os públicos. Na praça ao lado, também estão sendo montados os estandes onde os pequenos e grandes empresários poderão investir em negócios na 20ª edição da Feira de Água Indústria e de Negócios, que movimenta a economia no período da festa. De acordo com informações da Secretaria de Indústria e Comércio, no ano passado, a Feira de Água Indústria e de Negócios movimentou cerca de 6 milhões de reais. Por mais que o Estado esteja passando por crise financeira, este ano ela resolveu apostar e investir ainda mais na Feira de Água Indústria. Um forte esquema de segurança será montado para que tudo ocorra bem e não haja muitos incidentes, tanto quem está na festa ou nas estradas a caminho. Mais de 300 homens das Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal farão a segurança somente na festa do Cupuaçu. Então, integrado, nós somamos e essa somatória traz um resultado positivo para o Estado e para todos os brincantes. A organização espera mais de 200 mil pessoas nos três dias de festa. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.